A Gomu Gomu no Mi é uma Kumu no Mi do tipo Paramessia que dá ao corpo do usuário as propriedades da borracha Tornando aí o usuário em um homem borracha Originalmente foi um tesouro que Shanks e a sua tripulação tiraram de um inimigo ainda não especificado Mas foi acidentalmente comida pelo nosso protagonista da série Monkey D. Luffy O grande diferencial de One Piece para outras séries é que Luffy diferente de outros protagonistas Que geralmente tem poderes oriundos de alguma besta poderosa ou já nascem com uma habilidade absurda Ou mesmo possuem um ancestral muito poderoso e claro o mais comum dentre todos Onde o protagonista herda um poder cavalar e tem que dominar ele Em One Piece não é diferente Luffy foi criado para ter um poder engraçado e esquisito E se me perguntarem um dos maiores brilhos da escrita de Eiichiro Oda O criador de One Piece é o desenvolvimento desse poder Ele saiu de algo engraçado e descompromissado para uma construção interessante e um domínio absurdo Luffy é um gênio em combate e ele provou isso em cada uma das suas novas engrenagens E a quinta marcha não será diferente Como Luffy vai evoluir mais os seus poderes? O que ele pode fazer de novo e a qual custo? Quer saber como pode ser a quinta marcha de Luffy? Então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera Evandro Fusani com mais um vídeo para vocês Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje trazendo um vídeo sobre a quinta marcha do Luffy O que ele pode trazer de novo? Qual o custo dele desenvolver uma nova engrenagem? O Gear 5 vai surgir? Será que o Luffy vai morrer por utilizar esse poder? Vamos revisitar como o Luffy traz fragmentos das marchas anteriores para as atuais E como isso pode gerar realmente a quinta marcha Ela está ligada ao despertar ou não Já fiz outros vídeos falando sobre isso Mas hoje eu quero trazer uma visão completamente nova para vocês Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo Se você é novo no canal aproveita para se inscrever Aquele inscritão que já é mangarático Dispara o like para dar uma fortalecida E agora com vocês Todos os segredos da quinta marcha de Luffy Então bora lá Eu já fiz alguns vídeos sobre a quinta marcha E mesmo sobre como pode ser o despertar da cumulomia Mas são assuntos que é sempre bom trazer novas discussões Todos os fãs esperam aí a quarta forma da quarta marcha O Tiger Man, o Lion Man, da forma que você quiser chamar Ela deve sim acontecer Se olharmos em retrospecto que cada nova engrenagem trouxe para Luffy Temos a segunda marcha onde Luffy aumentava sua velocidade Bombeando sangue rapidamente com o controle sobre a borracha e sobre o seu corpo Já na terceira forma ele inflava ar para dentro dos seus ossos Assoprando e assim aumentava os membros a tamanhos colossais Já na quarta marcha tivemos algo novo Luffy começou a basear as suas formas inspiradas nos animais Com a qual ele treinou lá na ilha Ruskaina durante o time skip Falamos sempre de quatro transformações Mas quem garante que no fim das contas Luffy não tem aí Uma transformação na quarta marcha para cada animal que ele treinou Mas então o que sobra para a quinta marcha? Manter o conceito animal não cai muito bem para uma novidade Virar um gigante completo ou ter mais velocidade Se torna um tanto quanto repetitivos Então o que sobra? Esta é a questão Cada nova engrenagem Luffy aprimora algo da antiga e incrementa na sua nova forma Podemos pegar a exemplo a terceira engrenagem Onde ele soprava ar para dentro dos seus ossos E já na quarta engrenagem ele mudou o foco soprando ar para dentro dos seus músculos E esta é a grande sacada Para utilizar isso Luffy envolve os seus membros com Haki de armamento Para conter a expansão e é justamente Haki a chave para a quinta marcha Haki atualmente ganhou muito destaque no mundo da One Piece Principalmente no quesito de força e balanceamento Existem muitas frutas poderosas nos mares de One Piece A exemplo temos uma passagem muito legal dita por Oda em um SBS A primeira foi sobre a fruta de Akainu e a fruta que hoje pertence a Sabu, a Mera Mera no Mi A fruta de Akainu é superior, inclusive pode absorver as chamas e ainda assim ficar mais forte Mas Oda faz questão de frisar que ter uma fruta superior não quer dizer nada Sem habilidade não é possível garantir a vitória Ou seja, Sabu pode lutar contra Akainu mesmo tendo uma fruta que é completamente anulada por ele? Sim, claro, mas Haki vai ser necessário em combinação com as suas habilidades para se conseguir uma vitória Foi assim que a Okiji se manteve por 10 dias em um duelo Quando o gelo por si só é mais fraco contra o Magma E uma das coisas interessantes em One Piece sobre o Haki que é pouco discutido São os usuários que conseguem encobrir todo o seu corpo com aquela aura defensiva Eu diria que Vergo era ridicularmente forte com esta habilidade Mas não fez muito com ela no final das contas Faltou velocidade que outros personagens empregaram nas batalhas Ele confiou muito na força bruta e foi superado pela combinação da Akuma no Mi mais o Haki de Lao Outro usuário que fez também o uso de Haki de armamento para o seu corpo inteiro foi Pika Mas esta técnica basicamente não fez absolutamente nada por ele Já que o Zoro não teve qualquer problema para cortá-lo ao meio Então das vezes que conseguimos ver parece que o uso do Haki de armamento para o corpo inteiro se tornou um tanto quanto inútil Você só precisa na verdade dele na parte do corpo que está usando para bloquear ou mesmo para atacar Então razoavelmente podemos supor que é mais forte se você focar Haki em uma única área do que em todo o seu corpo E aí meus amigos entra a questão do Hiwo, o fluxo, o auro, o controle do Haki em um único ponto ao qual você pode disparar um golpe poderoso E Luffy já no nível mais avançado consegue ferir de dentro para fora O uso do Haki para o corpo inteiro talvez não tenha uma grande parte defensiva como se tem um usuário de Haki proficiente do outro lado Um inimigo muito poderoso Mas o Luffy talvez possa fazer o uso do Haki de corpo inteiro de uma forma brilhante e ainda mais empregando o Hiwo em todo o seu corpo e você já vai entender aonde eu quero chegar Se olharmos um pouquinho para o Luffy em ação, Luffy essencialmente pode fazer total eficiência do uso do seu Haki de armamento principalmente para o seu corpo inteiro Vimos isto na quarta marcha quando ele utiliza apenas nas áreas que importam, os membros aonde ele soprou o ar para dentro dos músculos O problema disso é que é tão cansativo que Luffy perde quase todas as suas capacidades de luta após um curto período de tempo É desgastante Rayleigh disse para Luffy que ele precisava encontrar um estilo de luta mais eficiente em termos de gastos de energia Já que a forma que ele utilizava seus poderes eram exaustivos para o seu corpo E qual a resposta instintiva de Luffy? Vamos tornar meus poderes mais exaustivos? Uma resposta bem ao estilo do Luffy Todas as engrenagens de Luffy estão fisicamente atentando contra a vida do Luffy A cada nova engrenagem é pior para o seu corpo do que o anterior Tudo começou na segunda marcha que era bastante ruim para sua saúde antes do timeskip E ele não conseguia manter por muito tempo constantemente Mas atualmente ele corrigiu esta perda de vida E o pré-timeskip também da terceira marcha Era incrivelmente ruim para Luffy na questão de drawback Já que apenas depois de alguns ataques Ele encolhia a um tamanho que era impossível de continuar em qualquer tipo de combate Mas, mais uma vez, ele corrigiu este problema e evoluiu E atualmente, é claro, temos a quarta marcha Onde temos o problema da resistência do uso de haki Mas, como os seus outros Gears Quando ele começar a dominá-lo Sinto que, por fim, vai se tornar bastante fácil se adaptar e superar Então, isto trará o quê? Engrenagens ainda mais exaustivas Eu duvido muito que seu próximo nível Seja uma habilidade menos desgastante e perigosa Esse não é realmente o seu estilo E sim, a quinta engrenagem pode ser um poder tão absurdo Que basicamente vai queimar a vida de Luffy a cada minuto Quando ele utilizar Em vez de perder resistência Ele vai perder a sua vida utilizando a quinta engrenagem E agora, falando um pouquinho desta quinta engrenagem Muitas pessoas podem pensar que está relacionado ao despertar da Akuma no Mi Como, quem sabe, o uso da vulcanização Que é uma borracha dura pra caramba Faz total sentido Eu gosto desta teoria também Mas, hoje, talvez eu tenha uma linha um pouquinho diferente De que a quinta marcha Não especificamente dependa do despertar da Akuma no Mi Óbvio que isso vai ser um adicional pro uso sim desta engrenagem E que vai ser movida pura e verdadeiramente por outra coisa Pela vida e pelo Haki de Luffy Se lembrem que eu disse que cada nova engrenagem Luffy traz um conceito do anterior E começo a imaginar um cenário De que Luffy, utilizando a terceira marcha Depois a sua quarta Ar nos ossos, depois nos músculos E com isso, crescendo a um tamanho absurdo Mas, então, meus amigos Utilizando o Haki pro corpo inteiro Quem sabe, o Ryu ou em todo o seu corpo Em toda extensão E não somente nos seus membros Com isto, comprimindo todo o seu corpo No tamanho base que Luffy já possui Ou seja, ele terá o mesmo tamanho Que ele tem atualmente Mas, claro, com o visual pra lá de insano Badass Surge aí a quinta marcha Pression Man Ou o Homem Pressão O poder que irá expandir ossos e músculos E irá se comprimir e pressionar Luffy ao tamanho normal Onde ele terá a total manipulação instantânea Sobre o tamanho e a forma do seu corpo E ainda reteria todo o poder Das outras engrenagens Claro que seria um poder tão absurdo E com um custo muito alto Quem sabe, uma doença devastadora Como a de Roger Possa vir a nascer E a partir disto Restando aí os seus companheiros A mudarem esse destino Inconsequente de Luffy Afinal, existe uma frase muito marcante Dita por ele própria Eu decidi ser o rei dos piratas E não me importo Se eu morrer com isso E é isso Essa pode ser a quinta marcha Luffy simplesmente se expandindo Crescendo Todas as engrenagens fundidas em uma só E ele voltando ao seu tamanho normal Tendo um controle completamente absurdo O despertar pode ser incrementado durante isso A mudança de ambiente Se ela vai acontecer mesmo Desta forma para a fruta do Luffy Que é um tanto quanto curiosa Mas eu creio que realmente Haki vai estar muito envolvido nesse ponto Antigamente eu puxava mais para o despertar Estando diretamente relacionado Hoje eu começo a crer que Haki vai ser ponto fundamental Para Luffy Mais ao fim da trama As partes de Akuma do Mi Vão ser meramente visuais Afinal, ele tem que derrotar Barba Negra e a sua fruta Não vai ter qualquer efeito com a anulação Que Yami Yami no Mi consegue fazer Restando aí a pura força de vontade De Monk e de Luffy Para superar o rei do mundo É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa um like Até os próximos Meus amigos Valeu por assistirem Fui Tchau Tchau Tchau